E galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como ver as solicitações de amizade que eu enviei no Facebook. Por exemplo, você mandou várias solicitações de amizade para várias pessoas e você quer, por exemplo, retirar essa solicitação de amizade, quer cancelar, mas você não está achando onde você vai ver, onde você vai encontrar essas solicitações. Eu vou te mostrar, tá? Primeiramente, tem que ser feito pelo computador. Eu tentei pelo celular e não deu muito certo, tá? Então, eu vou deixar para vocês um link na descrição, que é um link do Facebook direto, onde você já vai entrar e já vai conseguir, digamos que, localizar, tá? Então, eu vou abrir aqui uma aba nova e vou jogar isso aqui, Ctrl V. É basicamente www.facebook.com.br Então, vamos dar um Enter aqui. E abriu aqui as pessoas que me pediram para ser amigos e até o momento eu não aceitei. Então, aqui, olha só, tá vendo que tenho seis solicitações de amizade. Embaixo, eu tenho ver solicitações enviadas, em azul, aqui do lado do meu mouse, pequenininho, bem aqui. Então, vamos clicar nessa opção e solicitações enviadas. Ao momento, eu tenho 12 solicitações enviadas e que não foram aceitas, né? Tinha gente aqui que eu nem lembrava mais de ter pedido, então, vou fazer vários cancelamentos aqui. Então, a partir daí, é só você cancelar, tá? Que aí você vai conseguir que essas pessoas não vejam essa solicitação. Então, se foi algo que você pediu agora e você já desistiu, você pode retirar a solicitação, como eu fiz com todas essas pessoas, tá? Então, a partir daí, pronto, galera. Tá visto, é isso que você vai fazer. Assim que você localiza as solicitações de amizade que você enviou no Facebook, e como você cancela elas também. Então, quem tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!